Juntam-se agora a este jornal, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Boa noite, bem-vindo. No seu entender, esta demissão vai ajudar a resolver os problemas que existem neste momento no Serviço Nacional de Saúde? Os problemas são muito grandes, são bastante difíceis de resolver e a circunstância do Sr. Primeiro-Ministro ter aceito o pedido de demissão da Dra. Marta Comido quer dizer que, de facto, há condições para que, com uma escolha que o Sr. Primeiro-Ministro irá fazer, porque ela é que é soberana nessa matéria, foi escolhido pela maioria absoluta dos portugueses para fazer, vamos acreditar que isso vai representar uma mudança de atitude, desde logo uma atitude de reconhecimento do problema. Nós tivemos, enfim, uma legislatura, tivemos uns meses em que o Ministério da Saúde não reconhecia que tinha aqui um problema muito sério. Nós temos vindo a denunciar, chamámos a atenção, os médicos que saem do Serviço Nacional de Saúde, particularmente desta especialidade que é aquilo que estamos a falar, são menos do que aqueles que entram, porque há muitos que se reformam e tem havido cada vez mais médicos que saem por rescisão do Serviço Nacional de Saúde. Há cerca de, os médicos acabam por fazer 400, 500, 600 horas extraordinárias para comatar essas insuficiências. E quando estamos a falar de 600 horas extraordinárias, estamos a falar de 70 dias úteis, cerca de 4 meses que os médicos têm de trabalhar para além dos 12. quando nós alertamos para não poder ser solução a contratação de prestadores de serviço. A verdade é que mais de metade destas escalas acabam por ser prestadores de serviço. Nós vamos acreditar que haverá um novo Ministro que tenha uma maior capacidade de ultrapassar os problemas, uma capacidade mais afirmativa no sentido de, junto do Sr. Ministro das Finanças, dos 5 milhões de euros a mais. Mas espera, Jorge, espera que o sucessor de Marta Temido tenha uma política diferente ou não considere isso possível, tendo em conta que é o mesmo Governo? O Governo é de facto o mesmo, o Primeiro-Ministro é o mesmo, mas nós queremos acreditar que haja uma atitude perante os problemas, perante as instituições, a ordem dos médicos, quando temos uma ordem dos médicos que decide, depois de muito estudo e de muito trabalho, estabelecer um conjunto de equipas mínimas de urgência. Não podemos ter uma Ministra da Saúde que a primeira coisa que faz é empugnar essa ideia. Quando temos uns sindicatos médicos que nos últimos anos, e nós estamos muito à vontade, porque temos o orgulho de dizer que assinámos 36 acordos, a manifestar a nossa disponibilidade para chegar a bom porto muitos destes problemas, a recusa da Sra. Ministra da Saúde tem sido, portanto, alguém que tem uma atitude diferente, que encara os problemas, que não use a técnica de os escamotear, de os esconder, de propagandear feitos que não são atingidos. Nós queremos acreditar, e somos pessoas otimistas, que é possível encontrar alguém que mude de atitude, naturalmente, mantendo a política do governo, que foi sufragada pelos portugueses em eleições, e por isso nós respeitamos totalmente as coisas do Sr. Primeiro-Ministro, e nunca pediríamos a admissão de quem quer que seja, nomeadamente a Dra. Marta Domílio, nunca pedimos a admissão. Além da Ministra da Saúde, também António Lacerda Salos e Maria de Fátima Fonseca terão pedido também a admissão. Como é que fica o setor nesta altura? Com alguma perplexidade, nós verificamos que o Sr. Primeiro-Ministro é a única pessoa, no país, que não está preocupada com esta situação. Desvalorizou, não tem tempo para pensar nisto, agora tem o Conselho de Ministros extraordinário, e diz outra coisa ainda mais extraordinária do que o Conselho de Ministros extraordinário, é que a Segunda Ministra da Saúde irá participar na reunião do Conselho de Ministros dia 16. Eu acho que esta situação de indefinição não é boa para ninguém. Nós apelamos desde sempre para que haja celeridade na decisão. Os problemas estão aí, estão identificados, e por isso esperávamos, por parte do chefe do governo, uma outra atitude de responsabilidade e de, efetivamente, criar condições para que essa solução fosse rapidamente encontrada. Esta admissão aconteceu após a morte lamentável de uma mulher grávida. Pergunto-lhe que leitura faz deste caso, e já agora também pergunto-lhe se responsabiliza a Marta Temido. Eu responsabilizo fundamentalmente um sistema que, ao longo dos anos, tentou desvalorizar este problema. Por exemplo, em Santa Maria. Nós sabemos, o Sr. Diretor do Hospital sabe, ainda melhor do que nós, que há um projeto para duplicar o número de camas das crianças que os prematuros, para termos ideia. Isso não aconteceu. E, naturalmente, o Hospital de Santa Maria, sendo o Hospital de Filipe, nos últimos meses, tem, por várias vezes, ocupada totalmente a sua capacidade para responder a esses bebés prematuros. E, naturalmente, em vez de exigir para parte do governo, mais para dar resposta a estas situações, não. Escamoteou o problema, disse que não há dificuldades. E, portanto, há uma responsabilidade. Provavelmente, nós, depois do inquérito, iremos encontrar responsáveis. Só espero que não seja responsabilizado o Sr. que ia a conduzir a ambulância, que é aquilo que acontece muitas vezes no nosso país. Mas, por isso, é que é essencial que as escalas no serviço de urgência tenham e sejam robustas. Porque, para além das situações de emergência que ocorrem, há estas situações de transporte, que não podem ser efetuadas por médicos internos. Não podem. E aí eu responsabilizo, claramente, em termos sindicais, a direcção do hospital, a direcção do departamento, por não ter a calcular esta situação. Muito bem. Jorge, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.